Você já ouviu falar dos tardígrados, os animais mais resistentes da Terra? Eles são capazes de sobreviver às condições mais extremas, desde o vácuo, a radiação lá do espaço, até um apocalipse nuclear. Agora, um novo estudo está ajudando a gente a entender um pouquinho melhor o que que torna eles tão praticamente indestrutíveis. Quem vai contar para a gente é o Everton, aqui no Plantão do Meteoro. Então, Everton, esses bichinhos que a gente vai ver aí que são tão fofinhos, eu pelo menos acho, o que que torna eles tão indestrutíveis assim? Pois é, Sofia, são fofinhos e praticamente indestrutíveis. Na sabedoria popular, acho que a maioria das pessoas imagina que as baratas são os animais mais resistentes da Terra, né? Tem sempre aquela história de que as baratas sobreviveriam a uma guerra, a um apocalipse nuclear. Mas se eu tivesse que apostar minhas fichas no sobrevivente, eu apostaria nos tardígrados. Os tardígrados, eles são bichinhos microscópicos. Eles são primos bem, bem distantes de insetos e aranhas. Então, eles formam um grupo próprio. Mas se a gente pensar em quem são os parentes mais próximos dos tardígrados, a gente pode colocar ali os insetos. E esses bichos, eles são famosos há muito tempo, porque eles conseguem sobreviver em praticamente todas as condições extremas que a gente conhece. Pode ser muito frio, muito quente, muita radiação, pouco oxigênio, muito sal. Em todas essas condições, eles conseguem sobreviver por um período ali considerável de tempo. E não à toa, eles estão aqui no nosso planeta há 600 milhões de anos. Isso, Sofia, quer dizer que eles sobreviveram a todas as cinco extinções em massa que aconteceram na Terra. Aqueles períodos em que quase todos os seres vivos que a gente conhece desaparecem, eles sobreviveram a essas extinções em massa. E, ironicamente, o segredo para essa quase imortalidade é se fingir de morto. Essa questão de como eles conseguem sobreviver a essas condições extremas intriga cientistas há muito tempo. E tem uma reportagem muito legal, que até passou no Fantástico, em 2017, que conta um pouco desse superpoder dos Tardígrados. Vamos assistir? Bora lá. Ele tem um sistema nervoso, um sistema digestivo, músculos, que nem você. E ele foi mandado para o espaço nesse foguete da Agência Espacial Europeia. E largado lá. Agora, o mais impressionante, ele sobreviveram. Como explicar que um ser terrestre sobrevive em condições tão extremas? Tem quem acredite que eles são ETs. No mínimo, um super-herói. Capaz de viagens espaciais. Ele é o mais resistente dos animais. Ele é o Invisible Tardígrano. O maior dos maiores super-heróis do universo. Mas como todo super-herói, ele tem um ponto fraco. Ele precisa estar sempre na água. Se tiram ele da água, se encolhe todo. Se transforma numa bolinha. Ele entra numa espécie de estado de hibernação. Criptobiose. É o nome científico desse estado em que ficam os tardígrados quando estão fora da água. Dessa forma, ele consegue resistir a temperaturas superiores a 150 graus Celsius. Inferiores a 270 graus. E ele sobrevive no vácuo a altíssimos níveis de radiação solar. E foi desse jeito que os tardígrados voltaram inteiros do espaço. É o super-poder da criptobiose. Para os cientistas, esse é só o começo de uma grande descoberta. Eles esperam que um dia a gente aprenda a usar esse super-poder. E assim consiga fazer longas viagens espaciais. Tá aí, um bichinho fofinho e com poderes super-especiais. Então, Sofia, essa é uma reportagem antiga já de 2017. E o que a gente traz de novo aqui no plantão é um estudo que foi publicado semana passada, no dia 17 de janeiro de 2024. Em que esse estudo representa ali um passo a mais para a gente entender de onde vem essa resistência dos tardígrados. E é isso, Sofia. O que acontece é que em situações extremas, as nossas células produzem radicais livres. São geralmente moléculas de oxigênio que têm elétrons desemparelhados. E esses elétrons desemparelhados fazem uma bagunça no nosso corpo. Porque eles fazem desses radicais livres muito, muito instáveis. E aí, sabe aquelas pessoas instáveis que desestabilizam todo mundo em sua volta? Bom, essas pessoas a gente pode dizer que elas agem como radicais livres. Porque é isso que os radicais livres fazem. Eles vão desestabilizando outras estruturas, como proteínas e o próprio DNA. Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar que é bom ter uma alimentação rica em antioxidantes, que é justamente para neutralizar esses radicais livres. E aí, o que os cientistas fizeram foi colocar esses tardígrados em condições extremas. Em temperaturas super baixas, temperaturas congelantes, em água oxigenada e também em água com muito sal ou com muito açúcar. E eles viram que os tardígrados, eles são como a gente. Eles também produzem radicais livres sob essas condições extremas. Só que a diferença é que esses radicais livres, eles desestabilizam uma proteína. Essa proteína é chamada de cisteína. E essa cisteína desestabilizada é que dá início a esse processo de criptobiose. Que é quando ele começa ali a se fingir de morto para conseguir sobreviver às condições extremas. Então, é como se os radicais livres desestabilizassem a cisteína que avisa. Galera, ferrou. Vamos todo mundo aqui se fingir de morto ou a gente vai morrer de verdade porque a situação lá fora está bastante complicada. E para ver mesmo se era a cisteína que estava envolvida nesse processo, eles modificaram alguns tardígrados para impedir que os radicais livres se ligassem na cisteína. E quando os tardígrados não conseguem ligar os radicais livres na cisteína, eles perdem o superpoder. Eles não entravam em criptobiose e morriam nessas condições extremas. E enfim, esse é um estudo muito legal, publicado recentemente. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre os tardígrados. Porque a criptobiose não é a única maneira que os tardígrados usam para sobreviver. Por exemplo, em 2020, os cientistas descobriram que, até meio por acaso, eles descobriram que para sobreviver à radiação ultravioleta, os tardígrados brilham. Então eles absorvem essa radiação ultravioleta que é extremamente perigosa e eles conseguem converter em uma luz azul que é inofensiva. E aí, Sofia, eu trouxe a imagem do tardígrado brilhando para a gente dar uma olhada. Olha que fofinho. Bem fofinho mesmo. Já é fofinho normal, ainda um tardígrado fluorescente. Um tardígrado fluorescente ainda mais fofinho. E os cientistas ainda não sabem exatamente como ele converte radiação ultravioleta nessa luz azul inofensiva. Mas talvez tenha a ver com essa desestabilização da cisteína. E, enfim, o mistério ainda não foi completamente resolvido. A gente tem ainda muita coisa para aprender com os tardígrados. Por exemplo, por que os tardígrados são os únicos animais que a gente conhece que têm esse superpoder de maneira tão, tão eficiente? A gente não conhece nenhum outro tipo de organismo que seja tão eficiente em sobreviver como os tardígrados. E a grande questão é, será que um dia a gente vai ver humanos com esses superpoderes? Será que um dia a gente vai conseguir controlar esses processos a nível molecular de maneira tão eficiente e segura para fazer um superhumano conseguir sobreviver e se fingindo de morto por centenas ou milhares de anos para sobreviver a viagens espaciais? É, meu amigo, eu acho que a gente vai precisar desse superpoder para sobreviver no nosso próprio planeta do jeito que as coisas andam indo com a crise climática. Melhor acelerar essas pesquisas aí. Exatamente. Um superpoder que foi útil para sobreviver a cinco extinções em massa talvez seja útil para sobreviver a uma cesta? É, é. Eu acho que era mais fácil a gente evitar essa crise climática, mas do jeito que as coisas vão. Ok, muito obrigada, Weverton. Eu consegui pegar a sua história super legal dos tardígrados e dar um final triste para ela falando de crise climática. Desculpa, estraguei o vídeo. Aqui não tem problema, vamos ser um coach de tardígrado aqui, vamos pegar essa luz tóxica e transformar em algo brilhante. Não sei se vai dar tempo. Espero que dê. Perfeito. Muito obrigada, Weverton. Sempre bom trazer esses temas aqui de ciência para o meteoro. E se o pessoal quiser ajudar o meteoro a continuar existindo, seja membro, o meteoro não precisa de criptobiose, é só você ser membro, já vai estar ajudando bastante a gente a sobreviver. E muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.